Vamos lá pessoal, hoje é dia de testezinho aqui e resolução de problema no off grid Reclamação de erro de leitura de corrente aí BMS DALE, BMS HIGH BMS Aqui é de 48V, 16S, essa é 4S O que é que eu notei aqui nos sistemas? Que essas BMS, quando a gente configura a corrente de entrada, vai fazer recarga e corrente de saída Ela às vezes não bate a leitura com o alecato amperímetro, não é uma leitura fidedigna, real Algumas BMS com a diferença menor, outras maiores Aí alguns colegas relataram o problema de desligamento do sistema off grid com LivePO4 e BMS E a gente fez os testes aqui que vocês vão ver agora De corrente, justamente configuração de corrente Onde a gente bota uma determinada corrente e desarma E aí a gente eleva essa corrente para outros níveis, outro patamar Para deixar compatível com os alicatos amperímetro, com a real E aí tem uma resolução do problema Então acompanha os testes que a gente fez aqui Ou seja, vejam, BMS DALE e HIGH BMS Apesar da arquitetura ser diferente, eles compartilham aí o mesmo software A DALE mais elaborada, mas os componentes aí são bem parecidos Não é que todas essas BMS vão apresentar esse problema Mas que tem aí, na maioria das BMS, uma diferença aí de leitura Da corrente real e da corrente que o software indica E aí a gente resolve da seguinte forma Veja aí o videozinho completo Lembrando que hoje tem bateria da King Boy 3C, novidade Uma EV nova com preço promocional na descrição do vídeo E descarga em 3C Ou seja, a bateria de 100, descarga em 300 Vejam aí, confiram Mas agora, vamos para o vídeo Vamos lá pessoal, trabalhar aqui para resolver mais um problema de sistema off-grid Com Live PO4 Recebi algumas reclamações de alguns amigos sobre o sistema com Live PO4 BMS, que estava tudo calculadinho E às vezes desarmava o sistema, não segurava E com todos os cálculos certinhos A gente veio aqui para o laboratório Para poder fazer alguns testes e verificar se tinha procedência Veja, um exemplo aí citado Era alguém que também montou um pack de 48V 30A De sistema 16S Live PO4 Com seu inversor 48V E teoricamente aqui nos cálculos Um banco de 30A A gente pode descarregar em um C Ou seja, 30A Vezes a tensão do banco Que geralmente é 52V Dá mais ou menos 1560W Ou seja, a gente pode descarregar 30A Desse banco Tensão aí é elevada Que é 48V Geralmente fica 50V Mais ou menos 1560W A gente tem um inversor Como o do amigo Que também Suporta 1500 Suporta até mais um pouquinho 1550 E 3000 de pico Ou seja, a potência Está dentro da potência que ele aguenta Não é o problema E quando colocava uma carga aí De 1300, 1400W Não era o inversor que desligava Mas a BMS Essa raiva BMS Ela desligava A tensão A corrente aí para O inversor E aí o que foi que a gente fez? A gente simulou aqui Colocamos uma carga aí de 1300W Esse micro-ondas pequenininho aqui E a gente verificou que Fazendo a configuração padrão Nessa raiva BMS Smart Pelo aplicativo Colocando aí Descarga 0,5C 15A Descarga 30A Ou seja, 100% 1C Da capacidade aí do banco Quando passava alguns segundos Com a carga de 1300W Que o inversor aguenta Ele cortava a corrente E a gente notou aqui nos alicates A gente colocou Dois alicates Um para medir o pico E outro para medir A corrente Instantânea Colocamos os dois E vamos mostrar para vocês E a gente viu que Em nenhum momento Nem no pico Nem na instantânea Passava dos 30A Mesmo na potência máxima Do micro-ondas Chegava aí a 29A No UNIT 28A No outro Que mede o pico No Rabotest Rabotest E Dentro aí da Margem da BMS Só que O que é que a gente imaginou? Que essas BMS Algumas Não é só essa Ela não tem a leitura De corrente Correta Infelizmente Alguns Modelos Ou algumas unidades Vem com Uma diferença De leitura De corrente Onde faz com que Ela enxergue Que está saindo Bem mais corrente Do que o que está Programado E aí Naturalmente Ela desliga O sistema E o que foi Que a gente Fez para corrigir Isso Vou mostrar Já para vocês Agora eu vou mostrar O teste aqui Na prática Para vocês verificarem Vou ligar Os dois alicates Esse aqui Eu vou botar Para registrar O pico Máximo Para vocês Verificarem Vou deixar aqui Para registrar O pico máximo E esse Unit Eu vou botar Aqui na escala De 100 amperes E vou colocar Mas a tensão Dá mais Passa aí Às vezes 54 volts Então uns 1500 watts Dá tranquilo Drenando 1C Capacidade máxima Dela Vamos fazer o teste Aí Vamos colocar Aí 20 segundos 20 segundos Errei aqui Deixa eu tentar Cancelar aqui 20 segundos E vamos dar O play Vamos lá Dar o play Observar aí O pico A potência Tudo Vamos lá 1300 watts 29 amperes Instantâneo A botelha Está aí Pico 28 1,29 6 segundos Vem ver Soltar tranquilo 1300 watts Feijou A água Bonitinha E A gente Notou Que foi 28 amperes Por 29 Instantâneo Ou seja Dentro de um C Tudo na paz Agora está corrigido Mas antes Não Estava desligando Porque Estava Configurado Como 30 Amperes A saída E ele Reconhecia Esses 29 Amperes Como uma corrente Maior A gente subiu Para 45 Mesmo assim Ficou desligando Subiu Configurou A Raib MS Para 50 amperes Saiu desligando 55 Desligou Quando a gente Colocou 60 O dobro Foi que ele Reconheceu Como os 30 Ou seja Tivemos que dobrar A configuração Dizer que Poderia liberar 60 amperes Para poder Ele manter Normal Com 30 Amperes De saída 29 E você Viu que Não é nem Questão De pico Porque o Pico Aqui do Microondas Foi 28 29 Amperes Que tem Uma diferençazinha De Alguns Miliamperes De um Para o Outro Mas Pode ter Certeza O pico Não passou De 29 Amperes Como O Alicate Registrou E ele Registra Muito Bem Que a gente Já fez Testes Aqui No canal Com Motor De geladeira Dando partida Ele mostra 130 amperes Inclusive Nesse banco Aqui Funcionou Tranquilamente E esse Probleminha Foi Configuração Da Raib MS Ela não Fazendo A leitura Correta A gente Teve Que dobrar Para o Sistema Trabalhar Redondo Então E a gente Foi fazendo O teste Aos poucos A gente Aumentou De 30 Para 40 Desarmou 45 50 55 60 Com 60 Ela aceitou Exatamente Os 30 Amperes Aí Contínu Sem Desarmar Um erro Aí De software Da Da BMS Mas Que a gente Conseguiu Burlar Dobrando A configuração Não sei Se vão Ser Vai ser Todas Mas Nesse Caso Aqui Essa Se comportou Que nem A reclamação Do amigo Justamente Ele falou Da Raib MS E falou Também Da Dali Que Ocorreu Isso Com a Dali BMS Que ele Teve Que Elevar A corrente De saída Para ficar Compatível Com a Do Alicate Sem Desarmar Então Em alguns Casos Pode ser Que a gente Precisa Fazer Essa Configuração A mais Conferindo A corrente No alicate Lógico A gente Não vai Poder Aqui Botar 40 Amperes De saída E configurar Ela Para Aguentar Os 40 Porque 1C Até 30 Então Como ele Puxou 29 Aqui Eu fui Até Aumentando A tela Segurar Com essa Corrente De 29 Amperes Que é Compatível Com a Corrente Do Banco Ou seja A gente Resolveu Dessa Forma Aqui Esse Problema Do amigo Então Esse Vídeo Serve Para Alertar Que Pode Ter Algumas BMS Que Está Desligando Seu Sistema Não é Porque As Baterias Não Suportam Mas Por causa Da leitura Errada De saída De corrente Da BMS Vejam Pessoal Agora Eu reduzi Para 45 Amperes Aí Na BMS E Vamos Acompanhá-la 124 Volt Na Saída 51.9 Na Entrada Ali Está Dando 52.6 Botei Para Registrar O Pico Vou Colocar Aqui 15 Segundos E Vocês Vão Ver Que Vai Desarmar Antes De Terminar Esse Ciclo Aí 1.300 Loss Vocês Vão Ver 27 Amperes 28 Desligou Foi Cortou A alimentação Não É O inversor Que Desarmou Ele Cortou A alimentação Da BMS E O Que A gente Viu Aí Foi Que Só Foi 28 Amperes Também O Pico Máximo Que A gente Registrou 28 Amperes E Desligou Quando Eu Volto Para 60 Funciona Normalmente E E E